Beleza? É o champanhe do Galo, campeão 2012 América, segundo lugar, também dá de parabéns Quem não tem pra cruzeiro não Cruzeiro não chega na final Chega assim, chega na final Cruzeiro não, cruzeiro Cruzeiro não, cruzeiro não É campeão e vice Olha a cara do cruzeirense Olha a cara do cruzeirense Campeão e vice Que bom o Cruzeirense Olha a cara do cruzeirense Olha a cara do cruzeirense Vou que ele não Não queima do cruzeirense Mas queima do cruzeirense Olha o Cruzeirense do Galo Olha o Cruzeirense do Galo Olha o Cruzeirense do Galo O melhor que a gente sabe que vem é Filma Soraya É um atleticano que vira fora do Cruzeiro E o Galo é campeão Olha os pernas do Soraya Olha em casa. Olha em casa. Olha, eu tô no seu choro. Filma, o xampanho estoura fácil. Esse aqui tá falando mal. Viu, gente? Tudo gado é só fio. Não, pela xampanho deve proceder o time de um calça. Ela tem que conseguir abrir a xampanho. Ela tocou o campeonato. Ela tocou o campeonato. Tem campeão de novo. Com um ano gelando. Com um ano gelando. Agora é um ano pra poder abrir. Vai acertar lá fora. Ele vai acertar a televisão. Ele vai acertar a televisão, que é mais caro. Por que você não estoura lá fora? Eu vou lá filmar lá fora. Eu vou lá filmar. Eu vou lá filmar. Eu vou lá filmar. Pegar os dois! Pegar os dois! Pegar os dois! Um! Dois! Três! Caê! Caralho! E aí... O treino tem que saber umashas filhas! Caralho! 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 Obrigado, Titi, já nasci praticando. Meu fim não vai ser sofredor. É, não vai ser praticante. Ô, meu Deus! Ô, mãe, vem cá, tá mostrando mais um lugar. Aí, Rua, hein? É um lugar. É, Ju, uma noite.